A guerra nos traz ruínas e marcas Tratado de paz só ficou na pauta Pacificação se chama distração Enquanto crianças são bombardeadas A guerra nos traz ruínas e marcas Tratado de paz só ficou na pauta Pacificação se chama distração Enquanto crianças são bombardeadas A pior verdade é você se deparar Com uma mentira quando você a espera Pobre ficando, mas pobre suor Trabalho escravo alienado ativo Rico ficando mais rico Apodrecendo o espírito Assista a fome de camarote Enquanto o povo sofre Acorde a bola e o próximo plano Minha mãe rezando o rosário Para que eu possa me manter imune A obscuridade que nos cobre A música é minha conduta ofusca A mira de um revólver O cigarro no dedo da molecada Triste realidade que virou rotina Vou fazer uma rifa pra pagar o frete do green Que você generaliza